Abertura 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 Muy buenas tardes, soy el capitán de navío, Edgardo Acevedo, comandante del buque anfibio Sargento Aldea. En especialidad, soy ingeniero naval electrónico. Y he tenido el privilegio junto a mi dotación de recibir a bordo en su primera navegación al curso de cadetes de primer año de la Escuela Naval y contribuir con ello a iniciar sus primeros pasos en lo que será una espero larga y justicia de la carrera al servicio de la Padre, estiéndolo un informe de práctica. Abertura 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 Fomos até Melinca e conhecemos o fundador tradicional para nós na Bahia de Chistoc. Podemos contribuir com eles a navegar de dia, de noite, se marearam, enfrentaram um par de temporais e junto com as capacidades que tem nosso buque, contribuímos a que alguns deles pudessem volar por primeira vez em um helicóptero desde uma plataforma naval. Utilizamos, ademais, a extraordinária experiência e profissionalismo de nossos comandos infantes de marina com uma unidade que temos embarcada e que permitiu que fizeram atividades de polígono, tiro e defesa personal. Sou a Academia Tamara Puelma da Escola Naval. Me encontro realizando o meu primeiro embarco profissional a bordo do buque Sargento Aldea. Uma das características que posee esta unidade da Armada é a capacidade de receber enfermos de diferentes complexidades e é aqui onde nos encontramos, no seu hospital. Junto com o anterior, temos tenido a sorte de interiorizarnos acerca de como devemos executar as primeiras acciones frente a un accidentado para brindarles os primeiros auxilios. Sou o Academia Felipe Vallejo. Me encontro realizando o meu primeiro embarco profissional. Atualmente nos encontramos a bordo do buque Sargento Aldea, onde temos cumplido distintas funções de guardia, como neste caso na sala de controle, que é onde se verificam parâmetros e controlam todos os sistemas de ingenieria. Sou o Academia Arturo Vicuña, Academia Felipe Vallejo da Escola Naval. E neste momento nos encontramos cursando o nosso primeiro embarco no buque Sargento Aldea. Bom, neste buque temos tenido a sorte de aprender sobre o distinto desempeño do buque. Como é neste caso, que estou apostado frente ao puente de mando, no aeron. Acá nos podemos desegar como ayudante oficial de guardia ou dirigida. Bom, aí tomamos distintos puestos deste puente, onde estamos a cargo deste oficial. Acá vamos llevar a control de navegación e todas as maniores que se efectuam no buque. Agora nos encontramos navegando no Golfo Corcoa, com o rumbo General Norte, em demanda de Puerto Montt. E, bueno, nos encontramos realmente muito orgullosos onde estamos e o logro que estamos podidos atender neste embarco, já que foi muito proveitoso para a nossa proximidade na as maniores. Desde o ponto de vista da experiência dos oficiales e gente de mar de dotación da aldeia, pudimos contribuir a que conocieran as distintas áreas do quehacer profesional que eles mesmos poderão escolher em uns poucos meses mais. E, bueno, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Solicito despedir a inmediato presente posición para rescate marinho, one playa, La Boca. Hasta la habitación, recibo. Pítero 483, autorizado de pegar. Viña Torre, alfa limitado por rescate finalizado, me encontro con una víctima de orto La satisfacción del deber cumplido cada día de mi vida Se harán insignificantes, si no dominamos en el mar Estas palabras pronunciadas por Oji Evidenciaron la necesidad de crear una escuela naval en un país de tan dilatadas costas como el nuestro Desde entonces, la ceremonia de recepción de los nuevos cadetes navales se ha venido efectuando cada año La ceremonia de recepción del deber cumplido cada día de mi vida La ceremonia de recepción del deber cumplido cada día de mi vida Amém. 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 Somos un equipo que está preparado para este y todos los desafíos. 3, 2, 1, GO! Únete al partido de tu vida, no lo mires desde la galería. Tú, mi amor, serías un excelente oficial de Marina. ¿Y por qué no? Sarp a un futuro lleno de desafíos. No te quedes en tierra. Postula a la Escuela Anual. No te quedes en tierra. No te quedes en tierra. Buenos días. Soy el presidente coronel Patricio Monbert Recabal. Segundo comandante del recinto número de Maipo. Y el día de hoy queremos entregar nuestro saludo a todo el personal de la Escuela Naval. e, principalmente, aos cadetes que integram este Instituto Matriz. E desejarles um abraço e um carinhoso saludo em seu aniversário. Bom dia, sou o Teniente Trans Beisser-Ram, oficial da Escola Militar, e o dia de hoje vengo a entregar um afectuoso saludo à Escola Naval, em seus 203 anos de aniversário, uma de formadores dos futuros oficiales e líderes que tendrán a responsabilidade de comandar a nossa Armada de Chile, instituição hermana que nos une com o nosso fundador, o general libertador, Bernardo Quirin Riquelme. Muitas felicidades no dia aniversário. Bom dia, sou o Teniente Trans Beisser-Ram, Jorge Andrade, da Escola de Aviación. Junto com os cadetes que me acompanham, queremos expressar um cordial saludo à Escola Naval Arturo Prat em seu 203º aniversário. Sem dúvida, nosso sentimento é a admiración ante o herado de Prat e seus bravos homens, que hoje dia, através da Escola Naval, formam os homens e mulheres que liderarão aos futuros oficiales da Armada de Chile. Obrigado, meu comandante Gabriel Carabamba, da Escola de Carabineros. Vengo hoje em esta importante edição que me ha otorgado por parte de nosso diretor, o meu comandante Gabriel Carabineros, para saludar a esta Escola, que é a importante Escola Naval, com seu aniversário número 203, e gratificarle nosos saludos, nosa gratitud, a esta importante plantel educacional que forma os futuros oficiales da Armada de Chile. E, obviamente, com nossos aniversários oficiales, aumentar estes lazos de cooperación e amistade que temos durante tanto tempo com a nossa Escola de Carabineros e Escola Naval. Muito obrigado. Muito bom dia, sou o comissário de Monomia, Hugo Sinturreaga, oficial e instrutor da Escola de Carabineros. Hoje estamos aqui, neste novo aniversário da Escola Naval. Le queremos desear um muito feliz aniversário a unha institucional hermana, com a qual nos nossos aniversários trabalhamos de la mão e em conjunto. Muitas felicidades, que sejam muitos anos mais. ondenando e a luz Vamos lá. 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 Vamos lá.